Fala galerinha do canal, seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aí para o canal gente hoje eu vim dar uma olhada aqui é como que está a floração do bacuizeiro como vocês já viram o vídeo no canal aí a gente tem uma propriedade aqui que é situada no nordeste maranhense e aqui tem uma grande amplidade de bacuizeiro mas desde já agradeço as pessoas que vêm se inscrevendo e as pessoas que ainda não são inscritos se inscreva aí no canal deixe aquele joinha que é para o youtube continuar repassando meus vídeos aí para as pessoas e a gente chegar a mais longe na casa de vários amigos aí então hoje eu vou estar demonstrando aí já tem baculizinho já grande grande que eu digo já segurou como diz tem a parte ainda florando e mostrar para vocês também a questão das abelhas a importância das abelhas na flutificação do bacuizeiro como também como qualquer outra floração ó pessoal esse aí é um dos vários pés de bacuri que a gente tem na propriedade esse aqui está bastante florado já temos bacuri já um pouco maior naquela parte lá como vocês podem ver lá está os frutos já tem uns grande e tem muitas flores ainda que as abelhas estão polonizando ó lá ó justamente esse daqui pessoal esse pé aqui ele dá em torno de mil a dois mil bacuri no ano passado acolhi bastante nele ó já tem vários frutos pequenos é também aborta bastante por não sei eu acho que seja por causa das abelhas que não polonizam tudo ó lá em cima tem bastante também aquela área lá ó então isso tudo aí aqui pessoal é bastante fruta que vai ser é colhido aí no mês de dezembro em diante dezembro a janeiro o tronco dele aí bastante grosso eu estou aqui no meio da mata serrado aí o pé de bacuri bastante frutos esses daqui pessoal são um dos pés se a gente for conferir dá em torno de mais de 300 pés botando mesmo tem uns 100 mais ou menos fora os pequenos que a gente não inclui na contagem então isso aí pessoal é bastante importante aí para nossa região a gente conserva esses pés além de ser um tem um valor bastante agregado na na questão da polpa do bacuri isso aí ajuda bastante é a complementar a renda da gente aqui então se você tiver um pé desse aí preserve porque ele dá frutos e esses frutos você pode estar tirando a polpa para estar vendendo como vocês sabem a polpa é bastante procurada aqui na nossa região então é isso galerinha mais um vídeo aí para o canal fique com a gente não se esqueça de se inscrever você contribui bastante aí para o canal ok muito obrigado bom dia aí para todos fique com Deus ó galerinha esse aqui é a fase da floração a frutificação pessoal esses que estão caindo maiores são muitas vezes os papagaios maracanães que derrubam a fruta e acaba prejudicando mas isso aí tudo é a questão da natureza tá aí o bacuri para quem nunca viu a parte da flor o bacuri um pouco maior e lá está a parte das flores em cima as árvores vermelhinhas que vocês conseguem ver ó aquele ali já já pegou bastante aquele galho lá subindo aí para cima subindo aí para cima uma árvore aí bastante grande olha lá ó tá aí o materialzinho muito bonito um bacuri o celular não quer focar mas aí melhor claridade tá aí a frutificação dele olha galerinha esse aqui é um pé ó perto daquele lá ó não sei se dá para vocês verem olha lá ó olha esse aqui tem pouco mais de 5 metros de altura também já tem frutos ó não sei se dá para vocês verem lá ó já tem frutos flores também lá no galho em cima bastante frutos e parece que já pegou um bacuri lá está não sei se dá para vocês verem ó no galho em cima lá ó muito lindo velho aqui esse aqui não colocou ano passado esse aqui já é a primeira frutificação dele ó muito top de linha então então o O que é isso?